Eu te dei o ouro do sol, a prata da lua E dei as estrelas pra desenhar o teu céu A linha do tempo, o destino escreveu Com letras douradas, você e eu Há quanto tempo eu esperava encontrar alguém assim Que se encaixasse bem nos planos que um dia fiz Pra mim, você e eu Vou dizer que nessas frases tem um pouco de nós dois E não deixamos sua hora pra depois Quando te vejo eu me sinto tão completo Por onde vou? E desses traços vou tentando descrever E deu faladas é tão pouco pra dizer Meu sentimento muda tudo, muda o mundo Isso é o amor Isso é o amor A linha do tempo O destino escreveu Com letras douradas, você e eu Há quanto tempo eu esperava encontrar alguém assim Que se encaixasse bem nos planos que um dia fiz Pra mim, você e eu Vou dizer que nessas frases tem um pouco de nós dois E não deixamos sua hora pra depois Quando te vejo eu me sinto tão completo Quando te vejo eu me sinto tão completo Por onde vou? E nessas frases vou tentando descrever E mil palavras é tão pouco pra dizer Meu sentimento muda tudo, muda o mundo Isso é o amor E nessas frases tem um pouco de nós dois E não deixamos sua hora pra depois Quando te vejo eu me sinto tão completo Quando te vejo eu me sinto tão completo Por onde vou? E nesses frases vou tentando descrever Que mil palavras é tão pouco pra dizer Que o sentimento muda tudo, muda o mundo Isso é o amor Que do sentimento muda tudo, muda o mundo Por onde vou? E nessas frases estão transbultas E nessas frases estão ali Que tal me dá para fazer Eu não deixo meu teste Obrigado.